Fala galera, tudo certo com você? Sejam bem vindos a mais um vídeo. Desculpa a tremedeira aqui, mas aqui a gente está na função e às vezes dá uma sacudida, né? Para esse vídeo aqui a ideia é limpar todas as partes do sistema de arrefecimento, testar radiador, quero ver se eu consigo fazer um teste com pressão aí no radiador, testar termostática, vamos ter que correr atrás das juntas aí para botar, sem dúvida nenhuma vai ter gastos aí para a gente fazer, a gente precisa ver se a ventoinha vai funcionar, mas antes disso a gente precisa ligar o carro, então vamos para o vídeo que a gente tem muita coisa para fazer. Bom, então o teste que eu fiz aqui, botei o conjunto aqui da tampa da termostática, só porque eu não tirei a termostática dali ainda, coloquei aqui no pote com água fervendo e vi que abriu sem problemas aqui a termostática, então sinal que ela está funcionando bem. Acho que agora é questão de dar uma boa limpada nisso aqui, mas está ok, está funcionando como deveria. E esse teste aqui vocês podem fazer independente, não precisa ser um carro tão baleado assim, ficou tanto tempo parado, podem fazer no carro de vocês quando vocês forem fazer alguma manutenção do sistema de arrefecimento, dê uma conferida nisso também, não custa nada. E tem também aquele ponto que dá para sempre conferir ali na própria mangueira, depois quando eu estiver fazendo lá a manutenção, a remontagem eu vou mostrar isso também, que a gente consegue ver por exemplo a mangueira às vezes, a mangueira de baixo do radiador quente e a de cima fria. Pode indicar que a termostática não está abrindo, que é o pior que pode acontecer, né? Se ela tranca aberta, menos mal, porque o motor vai demorar mais para esquentar e tal, mas pelo menos está circulando pelo radiador a água, né? Agora, se ela tranca fechada, o motor não circula a água, pode ferver, dependendo do motor, eu não sei como é que é esse aqui do Fire, mas tem alguns que até o sensor é em outro lugar, não consegue nem saber que está fervendo, tem uns sistemas bem loucos, como a BMW, por exemplo. Às vezes o sensor é em outro local e o carro ferve sem tu nem enxergar, né? É triste. Mas bom, sei que está funcionando, essa parte aí era importante para eu conseguir saber que peças eu preciso comprar, eu sei que essa eu não preciso. Já essa vedação, esse o-ring aqui dessa tampa que tem, da parte de trás do comando, vou comprar uma nova com certeza. Eu vou ver na Autopeças quanto que é, mas se for muito caro eu vou ali na Ferg Ferramentas e compro ela, vou tirá-la aqui para eu conseguir ver ela, dimensões e coisas, vou levá-la junto. Seguindo aqui no processo, depois que eu limpei o radiador, no sentido de passar água dentro, por muitos, muitos minutos, dei uma limpada aqui por fora e eu vi que já tinha sido feito um reparo. E aí eu fiz uma gambiarra aqui, mas a minha ideia era colocar uma pressão no radiador. Estou com 1 bar de pressão, que é para ser, ó, com 1 ponto alguma coisa, 1.4 bar é para a tampa abrir, né? Então eu estou abaixo aqui do negócio, estou pressurizando e aqui a gente consegue ver já que tem vazamento. Deixa eu botar aí um pouco mais de espuma para a gente enxergar melhor. Vou aqui um pouquinho de espuma e olha aí. Já tinha sido feito um reparo aqui com o Durepox. Sinceramente eu não sei se eu conseguiria fazer um novo reparo. Olhando aqui no restante, onde eu tinha dúvida, eu acho que não está vazando. Acho que o problema realmente é nessa parte aqui de cima. Bom que eu testei antes de montar tudo num lugar, né? Vou tentar dar uma limpada aqui e ver se eu entendo melhor por que está vazando. E se teria, de repente, alguma forma de fazer uma araldite, alguma coisa assim. Tentar melhorar aí essa vedação. Mas, não sei, hein? De qualquer forma, acho que seria uma coisa mais temporária aí. Mas, eu acho que um radiador novo é uns 300 reais. Se for um temporário que durar um ano, dois anos, por que não, né? Mas quem está vendo esses vídeos aqui, sabe que talvez no futuro, se comprar esse carro, vai ter que fazer essa manutenção. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Terminei de limpar o reservatório, mas vou falar para vocês que eu acho que o segredo não foi usar um APC, não foi usar um produto mais forte. Foi o sal grosso. E eu tinha dúvida se o sal ia se desmanchar depois de um tempo, especialmente o grosso, né? De um dia para o outro se desmanchou. E agora eu botei aqui, também saiu sem problemas. E a diferença é dia para noite. Olha só. Comparado com como estava antes. Sem dúvidas, agora vai dar para ver onde está o fluido. Ficou muito legal. Ainda assim, tem um pouquinho lá dentro, ó. Mas, está ótimo. Acho que para a proposta está mais do que bom aí. De repente, deixando de molho com algum vinagre, um semorinho, algum tira ferrugem. E até dar uma zerada. Quem sabe no futuro se eu não vender o carro, mas eu acho que vou vender. Gostei de como ficou o resultado. A tampa também deu uma boa limpada nela. Olha só a diferença. Limpo isso aqui. Vou partir para fazer um reparo no radiador. Ver aquele vazamento, né? Dar uma limpada na minha bancada aqui. E vamos começar o serviço. Bom, então peguei a Dremel aqui com um biquinho nela. Tirei a Durepox. Mas, aí só para tentar enxergar melhor onde está tendo vazamento. Então, estou vendo que tem um vazamento aqui nesse cantinho. Justo aqui no meio. Daqui está para ver bem, ó. E além disso, aqui em cima parece ter, ó. Eu vou aproveitar, vou botar um pouco de espuma no restante todo para confirmar. Mas parece que o problema está sendo nessa região aqui. Vamos confirmar isso aí. E a gente parte para um plano de ataque. Coloquei espuma em todo o restante aqui. Em nenhum outro lugar está vazando. Mesma coisa aqui, ó. Vou virar o radiador. Colocar aqui pelo outro lado para garantir. Vou contar para vocês o que eu fiz, para depois a gente comemorar o sucesso ou o fracasso. Usei uma araldite. Coloquei um tanto aqui. Olha, meio bisnaguinha praticamente. Fiz a mistura. Peguei aqui a chavezinha. A espatulazinha. E coloquei aqui dentro. Com ela bem líquida. E a minha teoria, que eu quero ver se como acontece, é ela escorrer até o fundo aqui. E tampar os furos de dentro para fora. Depois disso eu pressurizei aqui. Coloquei o meu... Um bar de pressão. E assim eu pretendo deixar. Por alguns minutos. No mínimo 90, né? É o que pede ali. E vamos deixar pressurizado. Porque o que eu quero fazer, por exemplo, Se tiver a saída de ar, Na minha cabeça pelo menos, Eu imagino que a tendência É o líquido, A araldite, Tentar sair por esse buraquinho. Porque a pressão do ar está tentando escapar por ali. Então eu quero ver se eu consigo lacrar dessa forma. Vamos descobrir na prática aí, Mas eu não estou escutando nada sair por enquanto. Vamos deixar aí para ver o que acontece. Outro dia aqui na garagem já. E vamos lá para o radiador. Que boas notícias. Vou mostrar aí para vocês. Bom, deixei de ontem para hoje aqui o radiador. Pressurizado. Não baixou mais nada aqui do negócio. Estava com perto de um bar. E continua com perto de um bar. Não estava com nenhum vazamento nem nada. Eu não vou botar muito mais pressão. Porque eu acho que aí eu poderia causar algum outro problema. Estourar em algum outro lugar. Mas eu creio que esse um bar aí É para ser o recomendado. Então, creio que a gente conseguiu resolver. Vamos ver por quanto tempo vai funcionar. Mas eu acredito que fique bom aí o serviço. Porque como eu falei para vocês. Eu acho que a Araldite deve ter entrado em todos os poros ali. Os furinhos que tinha. No caso aqui, fazendo dessa forma com a Araldite dentro. A minha ideia é que a pressão que vai ter. Vai estar sempre empurrando. Essa camada. Cada vez selando mais, digamos assim. Ao invés de causar um vazamento. Vai criar um selo melhor aqui nessa forma. Essa parte fica para cima na prática. Lá no carro. Mas deu uma esquentada. Para garantir antes de voltar para o carro lá. Deu uma esquentada com um soprador térmico também. E, bom. Acho que é isso aí. Deixa eu mostrar para vocês as peças que eu dei uma limpadinha ali. Então, estou aqui com algumas peças que eu tirei lá do carro. Como vocês lembrarem, o suporte da bobina. A tampa que eu dei uma boa limpadinha para mostrar antes para vocês. Carcassinha aqui com a termostática que a gente testou e sabe que está funcionando. Suporte aquele dos cabos de vela. E esse isolador, defletor de calor aqui. Dei uma limpada nele. Passei um bom bril. Ficou quase cromado aí. Ficou bonito. E o que eu tenho agora que eu comprei extra. Foi essa juntinha que vai aqui, né? Comprei uma nova aqui. Porque a minha outra estava praticamente um plástico. Não era mais borracha. Deixa eu ver se essa aqui é a notinha. Aqui, ó. R$ 8,00 custou. Mais barato do que o silicone que tinha ali. E comprei também a junta aqui para termostática. Acabei de conferir. R$ 5,00. Vamos lá no carro dar uma conferir como está a situação. Os degraus que eu estou trabalhando. Para dar uma arrumada no pátio, né? Não terminei ainda. Falta finalizar ali, mas... Está indo. Tudo já em preparação para depois a gente ter a garagem aqui. Carreguei um tanto de areia, brita. Quem já fez isso aí medindo nos comentários. Porque é pesadinho o serviço, né? Ainda mais numa lomba. Fica pesado. Vou ter que soltar a câmera para abrir o capô. E colocar a varetinha ali. Então vamos dar uma olhada ali, ó. Passei aqui. Foi uma lixa... 120, eu acho que foi que eu usei. Limpei toda essa face aqui. Para limpar aqui eu botei uma tampa aqui dentro. Na verdade eu botei um papel mais ali dentro. Assim para evitar que caísse lá dentro. É rebarba de metal, né? A parte de óleo não é ideal. E aqui embaixo eu também peguei daí um... Um taquinho e fiz o movimento. Eu normalmente gosto de fazer um movimento cruzado para limpar, mas aqui não teve muito espaço. Então, vocês estão vendo meio de cabeça para baixo? Espera aí. Aí, ó. Então, aqui está tudo limpo. Vou começar a trabalhar lá. Vou dar uma conferida nas abraçadeiras. Já vou pegar uma abraçadeira nova para botar aqui na parte de trás. E começar a fazer a remontagem aqui na frente. Coloquei a ventoinha no lugar. Fixei aqui no radiador. E agora a minha ideia é botar aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Vai ter que ficar meio de lado para vocês enxergarem. Pretendo agora fixar aqui para evitar que saia para fora, né? Para isso, peguei uns passafios. Umas borrachinhas. Que vai dar certinho aqui no tamanho. Olha ali, ó. E aí eu vou botar um parafuso. Com uma arruelinha. Dar o aperto. Com certeza vai ficar bem fixo no lugar. Show de bola. Olha só. Ficou legal o acabamento. Não vai sair daqui de dia nenhum, né? Está bem firme, ó. O que eu fiz aqui, para ser sincero, eu cortei um pouco o parafuso. Porque eu achei que ele estava meio comprido. Fiquei com receio dele furar aí o radiador. Já é uma adaptação, né? Eu acho que originalmente é só aquela travinha. Mas a minha, quando eu tirei, ela sumiu. Então, caiu ali para baixo e não achei mais. Próximo passo agora é tentar achar esse conector ali. Olhando assim, parece aqueles conectores de reator de xenon, né? O que vocês acham? Será que é o mesmo? Me digam aí nos comentários, enquanto eu procuro lá em cima o conectorzinho para a gente conferir. E a resposta é... Não é igual. Mas lembra muito, né? Ao menos esse meu aqui, olhando, ó. É bem parecido. Porém, dá para ver que o desenho aqui, ó. Tem essa, tipo, esse desenho do lado, esse chanfrinho e o outro é só redondo, ó. Então, não vai dar. Não vou poder usar um desses. E, bom, vai entrar ali. Vou ter que pensar, na verdade, o que eu vou fazer para evitar que ele caia. De repente eu vou botar uma amarra aqui na parte de cima e aqui na parte de trás, ó. Já vai ser o suficiente para esse conector não soltar de forma alguma. Mas é isso aí, né? É o que eu tenho de momento. Depois eu vou pesquisar. Quando eu for nas peças, eu vejo se eles têm esse conector aqui. Eu vou tirar uma foto dele. Se eles tiverem, eu compro o conector para fazer a troca aí. Mas achei que eu ia ter sucesso. Nisso aqui, não. Não é o tipo de gambiarra que eu gosto de fazer, né? Preferia fazer, deixar certinho o original. Mas, por enquanto, é o que temos para deixar o carro funcional. Vamos começar a fazer a montagem aqui dessa parte da termostática. Como eu falei para vocês, eu tenho a juntinha nova. Já limpei ontem. Vamos colocar para o lugar. Mangueiras no lugar. Tive que colocar algumas abraçadeiras novas, então. Vamos colocar na tela aí, ó. Tive que botar uma, duas, três. Vamos colocar aí o custo de três reais para cada uma. Talvez eu estou sendo meio conservador. Mas, enfim. É o que eu tinha elas em casa, então, para não precisar sair, é o que eu vou fazer. Vamos botar agora o reservatório aqui de novo. Vai dar gosto de botar aquele reservatório, hein? Ah, mudou de cor. Vamos botar ele de volta. Mais uma abraçadeira ali. Coloca na tela. Uma dica que eu já dei em outros vídeos aí, eu acho que é válida. É sempre que vocês tiverem acesso, sempre que vocês conseguirem, faça um aperto das abraçadeiras usando uma chavezinha. Um soquetezinho pequeno desses, ó. Evita bastante aí, diminui bastante o risco da chave de fenda atravessar e pegar no dedo. Quem aí nunca furou o dedo na chave de fenda? Então, ajuda bastante aí. É mais fácil, alguns locais, inclusive, é mais fácil de conseguir chegar usando um soquete. Então, se vocês tiverem essa opção, parecer baratinho a promoção aí na Amazon, enfim, qualquer loja que vocês acessem, de um conjunto desses de soquete, os pequenininhos, comprem porque vale a pena. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá agora. Conjunto de arrefecimento no lugar. Falta botar as bobinas ainda. Falta fazer, passar os fios por onde eles estavam passando antes, né? As mangueiras, ó, estão soltas e tal. Mas isso aí eu vou fazer depois. Mas esse primeiro passo que era colocar aqui a parte da... Ai, isso é isso. Mas esse primeiro passo aqui que era colocar a parte do arrefecimento, tá pronto. Vamos botar a água aqui agora, deixar de hoje pra amanhã, vamos ver se vai ter algum vazamento, se vai baixar. Bom, então, dos 5 litros, olha o quanto entrou. Pouquinho até agora, né? Ele tá nessa altura aqui. Pode ser que tenha alguma bolsa de ar, alguma coisa dentro do sistema ainda. Vou deixar de hoje pra amanhã aí aberto. Um detalhe só, né? A termostática desse carro aqui, pelo menos, eu vi ali que ela tinha um furinho na termostática. Então, ajuda realmente pra conseguir passar alguma coisa do ar. não ficar com bolsão de ar ali dentro, né? Além disso, uma coisa que a gente pode ver na mangueira, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês lá atrás, ó. Tem um... tipo um parafusinho. Aquilo ali é um respiro, um dreno, justamente pra tirar ar também. Vou tirar ele ali agora. Barulho de ar. Vocês lembram que aqui tava até em cima? Tá baixando, ó. Então, abrir ali aquele parafusinho, justamente pra conseguir fazer. Já tem isso justamente pela questão da altura, né? Do sistema do arrefecimento e coisa. Legal. Então, a gente consegue tirar ele aqui pra agilizar. Tirei fora o parafusinho. E olha o reservatório aqui, ó. E olha lá o ar saindo, ó. Vou continuar botando água aqui até que saia só água lá. Quando isso acontecer, eu boto de volta aqui o parafusinho no lugar. Muito legal. Isso aqui ajuda bastante aí no processo. Porque imaginem que se não tivesse, ia demorar até sair todo o ar aí do carro, né? Tenho que mostrar isso aí pra vocês. Vou botar água aqui no reservatório. Olha o ar saindo lá. Enquanto estiver saindo só ar, estiver saindo as bolhazinhas de ar, significa que é a ar que tem dentro do sistema. Em determinado momento, o reservatório vai estar acima daquele nível ali e aí vai sair só água. Parece que está começando a sair só mais água. Vou continuar completando aqui. Saindo praticamente só a água lá. O reservatório aqui está cheio. Cheio, mas baixando, né? Vou botar o parafusinho ali. Porque não está mais saindo ar, está saindo só a água. Feito isso, vou completar o reservatório aqui e eu vou deixar até amanhã. Vamos ver se vai baixar, se vai ter algum vazamento, alguma coisa. Até agora não estou vendo nenhum vazamento nas mangueiras, nem nada assim. Então, até então, sucesso. Então, deixei até a boca aqui, quase nem dá pra ver. Está ali, ó. Vou deixar assim de hoje pra amanhã. Pra vocês é de um segundo pro outro. Mas já voltamos. Então, dois dias com o carro parado aqui. Olha aqui onde é que está o nível. Justo abaixo aqui dessa parte da rosca. Então, baixou, mas não foi muito. Não sei se tem algum vazamento. Acredito que se tivesse um vazamento, iria mostrar. Ou é uma coisa muito leve aí. Mas que quando a gente ligar o carro, a gente vai ver. Vou pegar a bateria que eu comprei. Vamos dar uma olhada lá. Vamos continuar com os nossos progressos aqui, então, com uma bateria nova. Marca Zeta. 45 MPL, pelo que eu vi, é suficiente aí pro Palio. Não tem muito opcional, nem nada. Não tem ar-condicionado. Enfim, é pra ser tranquilo. Aqui na informação, ela diz Fiat Uno, Uno Fire, etc. Então, a gente vai dar e sobrar pro Palio aí. E o custo que a gente gastou, deixa eu botar aqui na tela. Não tive como fugir, né? E se a gente não tem uma bateria antiga pra dar na troca, fica mais caro sempre, né? Então, vou fazer a instalação no ano cá. E a gente pode começar a tentar pensar em ligar ele. Bora! Bateria no lugar. Me lembrem a próxima vez que eu vou fazer isso, de primeiro botar as bobinas e depois botar a bateria. Botar as bobinas ali agora, que é o que a gente precisa pra tentar ligar o carro. Botar as bobinas no lugar. Cabos também. Um, quatro, três, dois. Mostrei isso no vídeo quando eu tirei lá, né? Encaixei aqui a parte do chicote. Tem mais algumas coisas pra encaixar, ó. Mais alguns chicotes, mangueiras e suporte aqui dos bicos, né? Enfim, vamos encaixar tudo isso aí. Botei o suportezinho aqui atrás também. Depois eu vou botar uma abraçadeira da Frontec aqui pra prender bem o chicote. Mas essa parte, em princípio, tá ok. E vou dar uma pensada aqui, mas eu acho que a gente tá apto pra ligar o carro. Bom, ligar ou no mínimo tentar ligar, né? Vou buscar a chave lá em cima, hein? Vamos ver se vai. Vamos lá. Mais de uma semana parado aqui. Não quer desligar, não tem problema. Sinal que, ó, na porta o interruptor tá funcionando. Ótimo. Então, uma semana parado. Ouvi o barulho da bomba lá. Bom sinal, hein? Vou tentar de novo. Quer dizer, eu não tentei ligar o carro, né? Eu só quero pressurizar a linha de combustível. Então, essa parte aí tá ok. Mais uma vez. Opa! Aí, ligou. Luz de óleo que tava ali apagou. O carro manteve a lenta. Vamos dar uma conferida lá na frente. Tem o filtro, né? É normal sair um tanto de fumaça aqui agora. Não botei a tampa ainda. Vou lá buscar a tampa pra botar. E por que que é normal sair fumaça? Porque eu lavei tudo, né? Passei aqui diesel. Passei um monte de coisa. À medida que for esquentando aqui o coletor. Tá sem aquela capa ainda. Depois a gente vai botar. Mas à medida que vai esquentando. Isso pode acontecer. Eu vou aproveitar pra dar uma conferida se tem algum vazamento na água. Até agora. Nenhum vazamento visível. Bom, então aqui dentro. O tanque tá quase vazio. Realmente tá, né? A gente esvaziou e botou menos 5 litros ali. Temperatura. Tá aqui embaixo ainda. Tá frio. Vamos ver se sobe um pouco aqui. Depois eu vou conferir lá na frente as mangueiras. Tô vendo que tá piscando aqui. Tava piscando a luz ali do freio de mão. O engraçado é que tá piscando aqui no vídeo. Mas aqui no painel não. É um LED, pelo visto. E daí tem a taxa de atualização dele. Ah, que interessante. Mesma coisa. Ah, que interessante. Mesma coisa aqui, ó. Vocês tão vendo piscar. Mas aqui pra mim tá ligado direto. Olha aí. Funcionando aqui. Subindo a temperatura. Eu tinha esquecido de tirar lá na frente a água. Tinha deixado até a boca. Agora, enquanto ainda tava morno, eu tirei ali. E no de trás ali também tirei o parafusinho. Aquele do... Daquele respiro. Pra tirar a área e tal. E deixei lá no nível certinho a água agora. Vamos deixar esquentar mais um pouco aqui. Aí, ventoinha armou. Show de bola. Vamos ver aqui dentro. Legal. Acho que como deveria ser mesmo. Então, essa parte tá ok. Fazer o seguinte. Vamos botar um pneu aqui atrás. E... Subir com palha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então nesse vídeo a gente fez esse monte de coisa aí, o carro ligou, muito bom, né? Me deixa muito satisfeito aí ver essa evolução e saber que o carro tá funcionando, saber que a ventoinha ligou, o sistema de arrefecimento parece que ficou funcionando muito bem ali, pra mim é sempre bom, o gasto não foi tão grande assim, tirando a bateria, né? Até agora a bateria foi o gasto maior de todas as coisas que a gente gastou, mas não tem muito como fugir, baterias são caras e não tendo outra pra dar na troca, sempre dá uma mordida a mais aí, né? Ficou em aberto agora pra gente fazer aí, pra preparar pra vistoria coisas pequenas, testar a parte da elétrica ali, ver porque os faróis não tão funcionando, vamos ter que dar uma revisada completa pra garantir aí que caso eu tenha que testar todos esses itens lá na vistoria, que estejam funcionando, né? Pra esse vídeo é isso, compartilhem esse vídeo com alguém que vocês sabem que vai gostar também, um grande abraço, sucesso e até os próximos vídeos.